E aí galera, beleza? Recentemente comprei o amplificador da China ZK TB21 Tá aí a especificação do site de 50 watts e um de 100 watts pra subwoofer Muito bom o amplificador, dá pra você fazer os cortes aqui E também comprei esse amplificador Quase a mesma coisa Mas não gostei dele Ele veio com os indutores quebrados Veio esses dois quebrados Aí eu tinha um indutor aqui de outro amplificador Que estava queimado E fiz a substituição Mas ele gera um ruído No grave Parecia que tá pegando uma estação de rádio Não gostei Nesse amplificador eu tô usando essas duas caixinhas É o Full Range da Yastec Se eu não me engano acho que ele é 60 watts, RMS, 30 watts, alguma coisa assim As caixinhas foi eu que fiz Madeirite mesmo Foi a primeira caixinha que eu fiz Então Não tá Não tá Olha lá aquelas coisas não Mas é funcional Mas é funcional Se eu não me engano acho que tá com dois litros Cada caixinha Cada caixinha E o Sub eu uso é esse aqui Da Samsung E ele era ativa Só que ela queimou E eu Coloquei ela Como passiva Agora Vou aumentar o som aqui Só pra vocês verem I feel for you From sound to sound I saw my heart I saw my heart I saw my heart Muito forte Muito forte mesmo Posso aumentar 100% aqui Porque minha mãe está na sala Minha irmã também está testubando Então não dá para aumentar Mas está aí Um amplificadorzinho muito bom Recomendo Estou usando ele em uma fonte de 24 volts É o que eles pedem Aquelas fontes com meia De 5 amperes Valeu, é nóis